A CIDADE NO BRASIL Já ouviu falar sobre o Kuiper? Uma lenda local, não é? O Kuiper volta a cada 23 anos. E então o quê? Venham aqui. Não acredito que deixei-me arrastar. Isso é o Coachella do cosplay. Chegou! Do nosso... Sorteio do Kuiper! O grande premio é... Um escape room para nós! Temático do município. Tem certeza que é por aqui? A gente tá quase chegando. O que é isso? O que é isso? Não! Uma armadilha. Vamos! Não tem como sair. Para! Vamos! Vamos! Corre! Não! Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Vamos! 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 Vamos!